Olá boneca, tudo certinho? Tô aqui hoje pra fazer uma resenha pra vocês Que é essa linha aqui, a linha Anabolizante da Icas Essa marca aqui, ó, mostrei de pertinho pra vocês Eu nunca tinha testado nada da marca Bom, então se você quiser conferir aí Tudo que eu achei de cada produtinho Eu vou resenhar shampoo, máscara E olivinho, então se você quiser conferir É só continuar assistindo esse vídeo, vem comigo Bom meninas, vou começar pelo shampoo O shampoo eu gostei bastante Começar pela embalagem, ai meu Deus, tá vazando Eu tirei lá do banheiro agora Eu usei a linha hoje Vocês sabem que quando eu faço resenha Eu gosto de estar usando a linha pra vocês Verem o resultado Então, meu cabelo hoje Está lavado com o shampoo Está finalizado com o levin E eu usei a máscara, tá? Mas voltando ao shampoo, gente Ele é um shampoozinho cremoso Tá? Ele não é um shampoo transparente Daqueles que limpa ovores Que deixa o seu cabelo super ressecado Sabe? Não Ele limpa, limpa muito bem Mas ele já começa ali a hidratar A recarregar tudo que o seu cabelo precisa Ele tem creatina Ele tem arginina E aminoácidos Oito vezes de mais força E elasticidade Reposição de massa Isso é maravilhoso Pra quem colore e descolore o cabelo Precisa, né gente? Precisa muito disso Porque o cabelo perde muita massa E quem não faz também, né gente? Que tá aí com o cabelo sofrido Precisando de um up É uma ótima dica Hidratação e nutrição Porque também tem óleo na composição dele E isso que eu li aqui pra vocês É referente a todos os itens da linha Tá? Então o shampoo, como eu tava falando A pessoa perde o foco do negócio Já começou pela embalagem Que eu achei super interessante Eu nunca tinha visto nenhuma embalagem assim Que você abre, ó Rodando Aí você abre aqui Só roda, sabe? E bota na mão Depois, gente, vem o meu item Acho que foi o meu item favorito, gente Dos três Que é a máscara Eu amei essa máscara Gente, eu tô tão gorda nesse vídeo Hoje eu acho que é por causa da blusa Essa blusa, ela pega até em cima Eu tô só minha cara assim Rodando Essa máscara é incrível E o legal é que aqui no modo de uso Diz que você pode ficar de 5 até 15 minutos Ou seja, se você não tem muito tempo E quer usar ela mesmo assim Ela vai te dar um resultado super bacana Agora, se você é como eu Que gosta de botar o negócio no cabelo E esquecer da vida Hoje mesmo Eu fiquei, acho que, sei lá Meia hora Não sei Eu boto e deixo Eu pego tudo que a máscara tem mesmo Mas também já usei usando 5 minutos Eu acho que foi até menos Foi no dia que eu tava super corrida Só coloquei e tirei tipo o condicionador E também foi fantástica Fantástica É incrível como o cabelo Como você sente que o seu cabelo mudou Ela tem uma consistência muito boa Muito boa Vou mostrar aqui pra vocês Ela não cai Não cai Então ela é bem grossinha Bem consistente Tem um cheirinho muito bom Que me lembra Coco Eu não sei se eu tô certa Mas me lembra muito coco E é uma delícia o cheirinho Mas é suave Um cheirinho de coco suave Não é aquele cheiro que fica Demais no cabelo Que vai brigar com o seu perfume Que vai brigar Não Um cheiro super suave Muito gostoso Eu super indico pra você Que já fez algum processo químico No cabelo Ou que simplesmente quer né Dar um up no cabelo Tá sentindo que o cabelo Tá fragilizado Por mais que não tenha feito Nenhum processo químico Não descoloriu Não fez progressiva Não fez nada disso Mas tá com o cabelo fragilizado E quer né Dar uma vida Gente Essa máscara é perfeita Muito, muito, muito boa Eu super indico pra vocês Tá E gente Por fim É o Levin Que veio nessa embalagem Assim ó De sprayzinho E aí aqui em cima Ele tem dois modos Tá Ele tem o modo de jatinho Que é você espirra na mão Pra aplicar no cabelo Ou o modo spray Que aí você já pode aplicar Direto no cabelo Achei super legal Ele tem uma textura super leve Ele é bem levinho Eu confesso que o meu cacho Prefere produtos mais pesadinhos Mais grossinhos Sabe Vocês podem perceber ó Que o meu cachinho Ele ficou mais aberto Até porque Deu uma esfriadinha aqui no Rio Graças a Deus Não posso reclamar né Todos os meus vídeos Vocês me veem reclamando de calor Mas já tô com calor mesmo assim Eu já tô suando Mas deu uma esfriadinha Deu uma chuvinha Então Quando o tempo vira E já dá aquela esfriadinha Meu frio já ataca E eu sinto que o meu cabelo Não consegue definir Como ele define no calor Mas gente No quesito maciez Meu cabelo tá super macio Vocês não tem noção Vocês não tem noção Na hora que eu apliquei ele no cabelo E fui né Desembaraçando Ele é maravilhoso Esse livinho Mas gente Vai de cabelo pra cabelo De repente você tem um cabelo aí Que prefere produtos mais levinhos Mais ralinhos Olha o jatinho Tá Ele vai concentradinho E aí olha a textura dele Tá vendo Ele é bem ralinho Até pra poder sair no spray Né gente Mas ainda assim Eu curti muito O resultado dele Ó gente Como que ficou no meu cabelo Ó Então é isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam de clicar aí Na mãozinha Em gostei Pra eu saber que vocês gostaram Senão eu não tenho como saber E se inscrevam aqui no canal Pra ficar por dentro De todos os outros vídeos novos Tá bom Super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau